Da imagem da Juliana Torinho, que está lá no transporte público, nós tivemos problemas no começo dessa manhã, linha 11 Coral da CPTM e também linha 3 vermelha do metrô. Qual é a situação nesse momento, Juliana Torinho, do transporte público? E tem muita gente ainda aí do lado de fora esperando o ônibus, né? E que desceu para pegar o Paese e o Paese já foi cancelado. Exatamente, William. Apesar dos sites estarem informando da CPTM e do metrô que o serviço foi normalizado, a informação que a gente tem é que lá em cima, nas plataformas de embarque, o movimento está muito grande, muito lotado. E o que as pessoas estão fazendo? Vindo aqui para baixo, vindo aqui para o terminal, na rua Dr. Luiz Aires, onde nós estamos agora. O sistema Paese já foi liberado, foram 40 carros que estavam aqui fazendo essa demanda, atendendo aos usuários, aos passageiros. Esse serviço, então, já foi finalizado, mas o transtorno permanece. O que as pessoas estão fazendo? Lá em cima, bombando, estão vindo aqui para baixo para poder pegar o transporte público. A gente vai seguindo daqui, acompanhando essa movimentação, essa faixa que estava interditada. Ela já foi liberada para o acesso de veículos. As pessoas também que estão aqui, tinha gente que não estava nem sabendo do problema, ficou sabendo agora aqui, através da nossa equipe de reportagem, O que foi que aconteceu? Desde as 4h40 da manhã, a linha 3 vermelha e a linha 11 coral da CPTM, elas estavam com velocidade reduzida entre as estações, devido a uma falha de energia. E aí, agora, por volta das 6h20, 6h30 da manhã, esse serviço foi normalizado, mas os transtornos permanecem aqui, Willian, exatamente como você disse, é o efeito cascata. As pessoas vão saindo de lá porque não conseguem embarcar, fila cheia lá em cima, e aí acabam descendo para cá, já estão atrasadas, já não tem muito o que fazer, e acabam aqui tentando aguardar para chegar ao destino. A gente vai caminhando aqui para mostrar as pessoas que estão chegando, ponto de ônibus cheio, os ônibus que estão saindo daqui agora para o Terminal Parque Dom Pedro II, lotados, pessoal precisando ir para o centro da cidade, precisando chegar aí na luz, na Sé. Com licença, meu amigo, bom dia, um transtorno danado hoje, hein? Sim, hoje está difícil. Você está vindo de onde? Eu estou vindo de Itaquera, aqui em cima. E aí, agora está indo para onde? Estou indo para o centro. Vai demorar muito para chegar, né? Já está atrasado. E vai demorar mais quanto tempo? Ah, uma hora, uma hora e pouquinho, por aí. Está certo, meu amigo. É o dia a dia hoje difícil aqui, caótico. Muito obrigada, viu, pelas informações. A gente vai acompanhando aqui o ônibus cheio, o trajeto demorando, um trajeto que seria tão mais simples se fosse de trem ou de metrô, de 15 a 20 minutos, para chegar no centro, demorando aí mais de uma hora agora, por conta do fluxo, que já é normal devido ao horário de pico da cidade. E agora vai ficando pior por conta desse problema. A gente vai tentando aqui conversar com as pessoas, aqui a fila já se formando, o pessoal tentando chegar no trabalho, meu amigo, está difícil. Está difícil, hoje eu estou indo para a faculdade, mas demorou muito lá no terminal desse ônibus aqui, eu vim pegar ele aqui, e está difícil. De trem, então, nem pensar, tudo com velocidade reduzida? Como? De trem é impossível. Mas chegar atrasado na faculdade, tem prova hoje? Hoje não, graças a Deus que está no começo do semestre, mas com certeza vou chegar atrasado. Tem um problema comum de acontecer esse tipo de situação por conta de velocidade reduzida e causar esse transtorno todo para você? Sim, sim, aqui na Zona Leste é desse jeito. Sempre foi, estação, metrô, trem, tudo é lotado. O ônibus é assim, olha, esse jeito que está mostrando aqui. Muito obrigada, meu amor, pelas suas informações, viu? Tenham um bom dia. A gente vai mostrando aqui os ônibus saindo cheios, o pessoal em pé, o pessoal se apoiando aqui na escada. Não tem jeito, tem que sair de casa, tem que trabalhar. As pessoas aqui não têm alternativa. Meu amigo, bom dia, o senhor está indo para onde agora? Para que não perdeu, eles estão dispensando os ônibus Paes, tudo indo vazio e os ônibus indo tudo lotado aqui, olha. É porque o sistema Paes foi desativado agora, foi liberado, na verdade, porque o sistema já voltou a funcionar do metrô e da CPTM. Isso está lhe prejudicando agora? Sim, não tem condições de entrar nos ônibus. Os ônibus estão saindo daqui cheios? Cheio, lotado. Então está indo para onde agora? Para que não perdeu. Trabalho no Mercadão. E aí já vai chegar atrasado? Sim, muito. Dispensou os ônibus, os ônibus vazios e o povo sofrendo assim, olha. De tão cheio que está, muito difícil. Delicado, meu amigo. Está certo então, a gente deseja boa sorte aí no seu trajeto, vai chegar atrasado. O bom é que o pessoal do seu trabalho está assistindo aqui ao Balanço Geral, está vendo que o senhor vai se atrasar, mas isso é um problema recorrente, né? Sim, está sempre assim. Está certo então, querido. Muito obrigada, viu, pelas informações. Os ônibus aqui chegando, o pessoal entrando. Não tem jeito não. Já vai saindo daqui lotado, o sistema lá em cima normalizado, mas aqui um transtorno. William Gardinale. Olha, eu vou dizer uma coisa. Essa história de cancelar o Paese, assim que recebe a notícia de que o problema foi normalizado, é uma incoerência das mais absurdas. E por quê? Porque até o sistema ficar normalizado, até as pessoas conseguirem fazer o trajeto sem ficarem como se fosse uma sardinha dentro de uma lata de sardinha, isso vai demorar. Então... Para que cancelar o Paese? Para que cancelar o Paese? Não estou entendendo. Deixa o Paese levar as pessoas, deixa o Paese levar a maior quantidade de passageiros ali, e depois você vai lá e cancela. O Paese não é justamente para quando você tem um problema na composição, seja no metrô e na CPTM, como tivemos dois, um problema na linha 11 coral da CPTM e na linha 3 vermelha do metrô, os ônibus poderiam ficar mais algum tempo, né? Não, poderiam operar em paralelo justamente para ajudar a normalizar a movimentação das pessoas que estão enfrentando essa dificuldade. Não tem por que ter essa pressa para cancelar o Paese. Os ônibus já estão lá, os motoristas já foram acionados, né? Para que essa pressa no cancelamento? E aí as pessoas ficam nesse vai e vem, né? Estão ali esperando o ônibus. Ah, agora só com o metrô. Puxa vida. No acionamento, não no cancelamento. Não no cancelamento, é verdade. É verdade, no início, não no final, né? Atenção, a gente vai continuar acompanhando e olha, dor de cabeça aí. E tá lotado, isso é imagem ao vivo, tá? Imagem ao vivo de Itaquera, Corinthians e Itaquera. Aí o pessoal esperando para entrar no metrô. Fora o pessoal da CPTM, as imagens que nós acompanhamos aí do Tiago, imagens ao vivo. E aí do lado de fora também, né? Imagens do lado de fora também ao vivo ali, as pessoas esperando para pegar o seu ônibus. Ônibus lotados, passageiros atrasados, falhas no metrô e na CPTM, que segundo os órgãos aí já tá tudo resolvido, viu?